Bom dia, boa tarde, na verdade, tudo bem? Tô com essa cara de sono porque eu acabei de acordar, tô com sono ainda. Eu cheguei hoje da escola, 5h20, aí deitei na cama pra tirar um cochilo pra ir pra faculdade. Hoje o vídeo vai ser muito mais sobre direito. O vlog, né? Vamos lá pra o segundo round. Geralmente eu chego esse horário da escola, 5h, e cochilo, e tomo um banho e vou pra faculdade. Hoje eu passei no... Cheguei mais tarde, acho que dia 5h30 que eu passei ainda no correio pra deixar um documento lá. Primeira vez que eu passo num correio pra despachar qualquer documento... Tô com sono ainda. Eu preciso tomar um banho. Porque aqui tá fazendo 32 graus na capital de São Paulo. Então vamos lá porque não pode parar. Já tomei meu banho. É... Tô aqui arrumando sapato que eu lavei. Que eu lavei esses dias. Falei coisa com coisa no outro vídeo. Acho que não, tava dormindo ainda. Hoje é terça-feira. Nesse bimestre, nesse semestre, bimestre, ó. A gente que é da área da educação, a gente vive no bimestre, né? Esse semestre, as minhas aulas são de terça, quarta e quinta. Hoje é terça-feira. E a aula de hoje... É de direito penal. Direito penal 1. Com um professor muito legal, didático. É muito legal, né? Quando a gente encontra um professor que usa... Parecido com a sua didática, né? Porque, assim, ele sempre dá exemplos, sempre relaciona algo. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Esqueci o nome dele. Professor doutor, né? A aula da unha. É... Aí tem o direito penal. Tá muito calor. Tô indo de shorts. Na verdade, mesmo, eu gostaria de chinelo. Mas... Espera mais um pouquinho pra frente. Eu não tenho um chinelo que, tipo, passe e fala... Tá de boa. Nossa, gente, eu tenho esse tênis há um ano. Esse tênis aqui, ó. Que eu comprei na... Acho que na Renner. Eu vou lavar ele agora. Porque, assim, não estava sujo. E eu gosto de tênis mais ou menos sujo, assim, sabe? Sei lá. Não estava fedido. Não estava com chulé. É, porque eu troco a minha quase todos os dias. Um dia sim, um dia não. Eu tenho muitos tênis, então... E eu ia lavar ele hoje, depois de um ano. Quase um ano. É... É isso. Eu vou agora terminar de me arrumar. Terminar de colocar o tênis aqui. E ir para a faculdade. Minha faculdade é pertinho. Eu levo em torno de 20 minutinhos. Se não tiver trânsito. Aí eu vou de carro. Ah, que... E ir para a faculdade. Gente, eu comecei a dirigir há pouco tempo. Eu já tenho um carro até há muitos anos. Porém, eu comecei a pegar o carro agora para dirigir. Em rodovia. Tanto que rodovia tem menos de seis meses que eu dirijo. Quando eu vim aqui para a faculdade, uma curiosidade. Eu vim com o meu amigo. Aí o meu amigo me trazia. Eu trazia o carro. O meu amigo voltava. Para eu ganhar confiança, né? Só que assim... É horrível... Você dirigir nesse trânsito de São Paulo. Que filho da puta. Entendo. É horrível dirigir no trânsito de São Paulo. Gente... Meu Deus do céu. Um percurso que eu demoraria 20 minutos. Eu demoro 30, 35. Não. Na verdade, 15 que eu demoraria. Como eu estava fazendo antigamente. Agora o trânsito é insuportável. Estou demorando 15 minutos. 35 minutos. Não. 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 É, pessoal, acabou a aula E agora Pra casa É Meu, como eu tava vindo dizendo, né É sempre É sempre um caos Pra vir pra faculdade Pera aí É sempre um caos pra vir pra faculdade Eu saio de casa seis e quarenta, né E eu chego aqui na faculdade Sete e vinte Porque Está acontecendo alguma coisa Que os carros estão indo Na mesma rodovia que eu estou indo Aí Como eu sempre chego atrasado Eu não consigo estacionar perto da faculdade Então eu coloco um pouquinho longe Mas é bom, até, às vezes Porque aí eu não preciso ficar manobrando Pra sair E desculpa Hoje Mulher do Celta Azul Por ter batido no seu carro Porque você colou demais no meu carro É isso, pessoal A aula foi muito legal O professor falou hoje sobre Foi direito penal, né Ele falou sobre tipicidade Ele falou sobre Criminis Os fatos Os fatores Pra ocorrer um crime, né Falou sobre Consumação Sobre tentativa O professor era muito bom Só que É sempre Bom pontuar Ele embaralha tudo Tipo, ele coloca as coisas Os tópicos na lousa E aí Tópico um, dois, três Aí ele começa a falar do três Depois é pum E assim vai Isso me irrita Mas Ele tem uma didática boa Deixa eu Agora ir pra casa Escutar uma Musiquinha E de boa A volta É muito mais rápido Chega em casa, sei lá Em vinte No máximo Quinze minutos Porque é rodovia, né Então é rapidinho Tá um calor Tá um calor Que vocês não imaginam Então é isso Deixa eu ir lá Bom Cheguei em casa Essa é minha rotina Bem tranquilinha É É duro Aí eu Preciso de um almoço Almoço é ótimo Uma janta Que eu tô falando Com meu amigo Sobre almoço Uma janta Só salada e carne E descansar Pra amanhã Seis e meia Estar de pé Novamente Pra ir pra escola E depois Sacudar de novo E depois dormir É isso Por isso que pessoal Aproveitem a vida Então é isso Até um beijo Obrigado por acompanhar E até o próximo vídeo